Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Londrina, no Paraná, a bordo da aviação Garcia e nosso destino de hoje é a cidade de São Paulo. Faremos uma viagem de aproximadamente 348 quilômetros. Mas antes disso, vamos embarcar os passageiros aqui na rodoviária. Prontinho, todos os passageiros já embarcados. Apertem os cintos e venha conosco até São Paulo aqui no canal Simulador de Ônibus. Vamos ver aqui se já dá para sair direto ou vai ter que fazer alguma outra manobra. Passei quase tirando tinta ali do outro carro da Garcia. Vamos saindo aqui à esquerda da rodoviária. Recalculando. Vire à direita. Vamos com o apoio do GPS aqui na voz da Fernanda. Aqui no mapa EAA, na versão 1.41 do Aerotruck Simulator 2. Estreando aqui na rodoviária de Londrina, rodoviária simulada aqui do mapa EAA. E com a aviação Garcia, né galera. A aviação Garcia aí que domina a área. Uma das principais linhas aí da empresa Londrina São Paulo. Então, bora simular. Para você que curte viagens simuladas do Aerotruck Simulator 2 com ônibus. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no YouTube. Saia agora. Cidade de Londrina totalmente refeita aqui pela equipe do mapa EAA. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. E estamos aqui com esse Modbus da Modshop Buscar Vistabus DD. Com o chassi Mercedes-Benz O500 RS DD Euro 5. Equipado com transmissão manual de 6 velocidades. Já iniciando aqui a serra com uma pequena descida. Vamos ver quanto tempo de viagem a gente vai levar em pessoal. Na viagem real. Eu consultando pelo site da aviação Garcia. Temos em média 7 horas e meia de viagem. Com o valor da passagem na categoria semi-leito. Temos o valor de 96 reais e 71 centavos. E na categoria cabine cama. Esse seria o piso inferior. Temos o valor da passagem a 173 reais e 51 centavos. Isso aí tu encontra lá no site da aviação Garcia. Deixar aqui um pouco no piloto automático. Logo ali na frente se precisar reduzir eu desativo a função. Temos fiscalização eletrônica aqui na via. Então vamos ficar atento aí para a gente não tomar nenhuma multa hein pessoal. Vamos terminar o trampo aí com dor de cabeça. Ao mesmo tempo que tem fiscalização eletrônica também tem os buracos aqui. Então já ajuda um pouquinho na redução de velocidade. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Aqui já na divisa de estados, Paraná, São Paulo. Daqui a pouquinho estamos chegando na cidade de Ourinhos. Pequeno trecho de subida aqui. Então vamos engatar a terceira marcha para o bosão conseguir subir a ladeira. E aqui na cidade de Ourinhos. Uma das primeiras cidades aí do estado de São Paulo. E aí E aí Como não via nenhum pedestre, então fui direto aí pela faixa. Sem precisar fazer a parada da primeira lombada aqui. Trechão de limite de velocidade, apenas de 30 por hora. Trecho urbano aí no meio da rodovia. Então vamos na manha aí. Então vamos na manha aí. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E logo mais adiante vamos fazer uma rápida parada ali no Grau Paloma Uma parada rápida aí para a galera fazer o pit stop para o café da manhã Calculando uma nova rota A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos caçar aqui uma vaguinha para a gente estacionar Bom, vamos encontrar uma nova rota Acho que eu vou parar aqui mesmo, parar aqui nessa vaguinha aqui Vaguinha por sinal né, porque na verdade é uma vaga imensa, cabe uns 3 ônibus aqui E é isso aí Chegamos aqui no Grau Paloma Vamos fazer uma rápida parada aí Mais ou menos de uns 10, 20 minutos Daqui a pouquinho já voltamos para prosseguir a nossa viagem Atenção senhores passageiros a bordo da aviação Garcia Carro 89045 Procedentes de Londrina, um destino a São Paulo Por favor, dirijam-se aos seus lugares A rede Graal agradece a preferência e deseja a todos uma boa viagem Prontinho, já concluímos aqui o nosso horário de parada E agora vamos retornar para o trecho Vamos aí retornar para a estrada Continuem nos acompanhando aqui pessoal, até São Paulo hein Bora lá? E é isso aí Vamos cair novamente aqui na estrada Vamos lá Vencei que ia zoar a suspensão Pessoal, ainda bem que não Continue à direita E depois pegue a saída à direita Ainda bem que não zoa a suspensão Agora nessa descida aqui da parada Pegue a saída à direita Vamos pegar aqui a Castelo Branco Tem um parceiro ali fazendo as obras Nas placas É isso aí SP280 Rodovia Castelo Branco Sentido São Paulo Faltando 216 km Para a gente Chegar lá na rodoviária Um trecho aqui de Aclive acentuado Vamos de quarta marcha aí Para O busão subir Tem um cavalo ali Largado no acostamento É até perigoso Aquele cavalo ali Atravessar a pista Provocar algum acidente Principalmente com o motocicleta Vamos esperar aí que Já seja acionado aí O apoio da CCR Para poder tirar o animal ali Da pista Da pista Da pista Mais uma ladeira aqui Lembrando também pessoal, eu esqueci até de falar esse detalhe Eu tô aqui com esse Modbus da Buscar E utilizando o Mod de som do Rafa Saud É o mesmo Mod de som que serve no G7 1200 Ele também é compatível pra utilização aqui no Buscar Vista Bus DD E aí o som fica mais realista aí da Mercedes-Benz E aí o som fica mais realista E aí o som fica mais realista E aí o som fica mais realista Tomar cuidado ali só com o guarda-raio Que ele tava um pouco na pista ali pra não fazer colisão Passando aqui do Cargueiro E aí o som fica mais realista E aí o som fica mais realista Na outra viagem que fizemos com a aviação Nordeste Saindo de Maringá A gente fez uma parada aqui no Maristela Mas hoje vamos direto Como nós fizemos já a parada no Paloma Então vamos... Vamos diretão aí pra São Paulo A gente fez uma parada no Paloma Então vamos lá E aí Se inscreva no canal Parece que deu ruim ali Foi apenas um engarrafamento Pensei que tinha acontecido uma batida Com o caminhão e o carro Mas tá tudo tranquilo Parceiro ali da Expresso Maringá Também daqui a pouquinho vai pegar Um trecho aqui da Castelo Branco Um trecho aqui da Castelo Branco Um trecho aqui da Castelo Branco Só ficar um pouco atento aqui Porque deram uma freada brusca ali Pra não ter nenhuma colisão A carinha do Honda Civic ali E o caminhão à frente deram uma vacilada E aí Deu ruim a época clandestina, hein? O clandestino aí quebrou na estrada. Vou passar aqui mais um roubagem. O clandestino aí quebrou na estrada. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vou tentar sentar o pé aqui que a gente já está com o horário um pouco apertado aí. Nós estamos chegando aqui em Osasco já. Tchau. 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 Se ligar nas placas e também prestar atenção nas instruções da Fernanda aí no GPS. Mas é só seguir aí as orientações Que não tem erro, pessoal Não tem como se perder Apenas a atenção aí de todos Quando estiverem jogando Que não tem erro nenhum Chega de boa aí no destino Sem nenhuma dor de cabeça Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita E assim como na vida real É só pegar aqui a ponte da Vila Guilherme Para poder fazer o retorno na marginal E no lado oposto Cai na entrada da rodoviária do Tietê Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Mantenha-se à esquerda Muito simples, pessoal E é isso aí Faltando um quilômetro Para chegar na rodoviária Praticamente Prepare-se para virar à direita Vire à direita E depois continue em frente Vamos acessar ali a guarita Para a gente pegar o nosso ticket da plataforma Só tomar cuidado aqui com o bom tijo Prontinho, já pegamos aqui o nosso... Recalculando 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 a rota Se eu não me engano tem que parar aqui na... Na área de seleção de descarga Acabou Para a gente poder ver a opção da plataforma Deixa eu dar uma olhada aqui A plataforma está aqui à nossa esquerda Vamos fazer uma manobra aqui Aproveitar que não vem nenhum ônibus Como já o da Pássaro Verde já passou aqui pela gente E agora sim Vou acessar aqui a plataforma de desembarque Prontinho Chegamos aqui na rodoviária do Tietê Fizemos a viagem... Um pouco até mais rápida aí que o tempo real Fizemos... Viagem em um tempo de 7 horas E por aqui se encerra a nossa viagem Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixem seu like e seus comentários também E para quem ainda não é inscrito Aproveitem e se inscrevam aqui no canal Simulador de Ônibus E também ativem o sininho para estarem recebendo as notificações De novos vídeos aqui no YouTube Beleza pessoal? Aguardo vocês nos próximos embarques Aqui no canal Simulador de Ônibus O canal que simula ônibus Aqui no YouTube